E olha, em Paranaíba, vamos dar uma passeada agora, porque por lá, a instalação de tachões, sabe, que é o vulgo tartaruguinha, que é usado muitas vezes como redutor de velocidade, foi proibido, Alex. Os tachões ou tartarugas, como são popularmente conhecidos, que eram utilizados como redutores de velocidade em ruas e avenidas aqui de Paranaíba, estão sendo retirados pela Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran. Um novo estudo, em parceria com o Detran de Mato Grosso do Sul, sobre redução de velocidade das vias aqui da cidade, está sendo desenvolvido pelo departamento. Entre outros estudos, está também a implantação de seis lombadas eletrônicas em vias de acesso rápido aqui da cidade. De acordo com o diretor do Demutran, o Departamento Municipal de Trânsito, Miguel Correia, a mudança busca diminuir os riscos de acidentes, além também de atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que proíbe a implantação dos dispositivos nas vias como redutor de velocidade. O departamento também desenvolve um projeto para a instalação de portais turísticos nas entradas aqui da cidade, além também da colocação de placas indicativas para a orientação de cidadãos e pessoas de outras localidades.